E agora eu queria chamar ao palco a diretora de Pesquisa e Desenvolvimento da Flora, Cíntia Fuchs. Cíntia, tudo bem? Bom dia a todas que estão aqui. Meu nome é Cíntia Fuchs, eu sou diretora da área de Pesquisa e Desenvolvimento da Flora, cuido da parte tecnológica, de inovação. Estou muito feliz de poder estar aqui neste evento, com tantas mulheres inspiradoras aqui, vai ser muito bacana. E falando um pouco de mim, falando um pouco da minha carreira, vou falar de uma escolha muito importante que eu tive que fazer, vamos dizer, há uns 30 anos atrás, quando eu escolhi esta carreira que eu trabalho hoje. Então, eu resolvi fazer dentro da área tecnológica, química e industrial, um território sempre muito ocupado por homens. Mas eu sabia que eu ia ter dificuldade no mundo profissional, ia ter, às vezes, até um pouco de preconceito. Mas fui adiante na minha escolha, mostrando que nós, mulheres, podemos, sim, ocupar cargos de liderança, podemos, sim, nos especializar e ter sucesso na carreira. Além disso, assim como muitas de vocês, eu me desdobro no meu dia a dia, sou mãe, tenho uma filha de adolescente, de 16 anos, sou esposa, sou filha, hoje cuido do meu pai, que é idoso, sou amiga. Enfim, cumpro os múltiplos papéis que todas nós temos aí para a nossa vida. Só que, para mim, o que é importante nisso tudo é que eu tenho liberdade para fazer as minhas escolhas e as minhas decisões, sem culpa, porque eu acho que isso é muito importante. Mas, para poder dar conta de tudo, eu foco naquilo que é essencial, tanto para a minha felicidade, quanto para a minha família, das pessoas que estão ao meu redor. É assim que eu conduzo a minha vida. Mas, falando de Ox, Ox, que sempre foi uma marca, desde o seu lançamento, que esteve ao lado das mulheres, sempre se preocupando com a beleza, com a beleza dessas mulheres, trouxe esse ano, no seu lançamento, no seu relançamento, um posicionamento novo, dizendo que somente aquilo que é essencial tem que ficar também no cabelo, na beleza das mulheres. Por isso, em termos tecnológicos, nós criamos o sistema Ox de beleza duradoura, onde os produtos, eles são livres de sais, eles são livres de óleos minerais, silicones pesados. Os ingredientes, eles têm uma entrega efetiva de performance, para que a beleza dos cabelos, de verdade, dure ao longo do dia e se construa dia após dia. É assim que Ox trabalha. Ox tem sete linhas de produtos, sete sublinhas. Essas linhas têm em seu coração esse sistema Ox de beleza duradoura, que eu acabei de dizer aqui, e são diferenciadas por ingredientes, conforme o benefício que cada produto, que cada sublinha dessa se destina. Para cachos, para lisos, etc. Sempre dentro desse conceito da beleza duradoura. Este ano, nós lançamos também uma versão de Ox, que é o Reparação, Reparação Completa, um produto espetacular, com muita tecnologia, onde a gente tem o ingrediente que age de forma seletiva, também dentro desse conceito de reparação e da beleza que dura ao longo do tempo, dia após dia. Muito interessante também. Essa linha contempla shampoo, condicionador, máscara de tratamento e um produto bastante inovador, que é o DD Cream. Espero que vocês usem e gostem bastante. E por que eu falo de Ox? Porque Ox, para nós, para mim, que sou da área de pesquisa e desenvolvimento, para toda a minha equipe de pesquisadores, é uma marca que nos desafia muito, nos desafia sempre, porque nós temos que estar sempre buscando inovação, tecnologia, agregando realmente valor aos seus produtos. E isso nos fortalece como profissionais, nos faz crescer, e até mesmo como pessoas, pelo desafio, porque está sempre ali, superação dia após dia. Então, Ox, para nós, representa esse desafio, esse crescimento profissional. E é um pouco disso que hoje esse evento vai falar, dos nossos desafios, das nossas escolhas, como manter continuadamente a nossa beleza, apesar do nosso trabalho, das nossas rotinas e do nosso estilo de vida. Muito obrigada. Espero que desfrutem do evento. Obrigada. 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 Obrigada.